O Cego de Jericó O Cego de Jericó O Cego de Jericó Corona Virum Mas o homem da mão errada, ele tava bem assim Ele tava bem assim, ele tava bem assim Quando o engordou Jesus, ele saiu bem assim Tô curado, tô curado, tô curado, tô curado Tô curado, tô curado, tô curado, tô curado Tô curado, tô curado, tô curado, tô curado Quando encontrou Jesus, ele saiu bem assim Tô curado, tô curado, tô curado, tô curado Tô curado, tô curado, tô curado, tô curado Quando encontrou Jesus, ele saiu bem assim Sou o cantor Luís Fernandes, haja de fogo Transcrição e Legendas Pedro Negri